Você sabia que o filme Piradas Pirados é feito em stopwatch? Todo o filme é feito em stopwatch. Todo filme é só o filme. Piradas Pirados. Feito em stopwatch. Sabia? Não sabia, mas obrigado pela informação. Aqui entrei e vamos mais um vídeo para o canal. Infotec. Vamos a Câmara da Lenta. Vimos no vídeo passado sobre stopwatch. O que é stopwatch? Nesta terceira vez, vamos a Câmara da Lenta. O que é efeito Câmara da Lenta? Câmara da Lenta é o nome de Câmara da Lenta. Por exemplo, vou filmando normal. Está filmando normal. Vou colocar efeito Câmara da Lenta. Câmara da Lenta é só diminuir a velocidade. Então, uma câmera especial. Que faz esse efeito. Câmara da Lenta. A duração se torna maior do que o normal. Dando a sensação de que o próprio tempo está passando mais devagar. Embora o efeito só seja perceptível quanto a projeção, ele pode ser preparado na filmagem ou no tratamento da imagem. Câmara da Lenta na filmagem. Como é o efeito Câmara da Lenta em filmagens? Como é o efeito Câmara da Lenta em filmagens? Para obter o efeito Câmara da Lenta em filmagens e efeito Câmara da Lenta na filmagem, é preciso que a câmera seja operada em uma cadência ou velocidade a captura. Ou seja, uma câmera especial lenta, uma câmera super lenta, maior do que a normal. Uma cadência ou velocidade a captura das câmeras. Ou seja, uma câmera especial lenta. Uma câmera super lenta, maior do que a normal. Uma cadência ou velocidade a captura das câmeras. uma câmera super lenta, maior do que a normal. Por exemplo, a cadência latrão no cinema sonoro é 24 quadros por segundo. A cadência latrão no cinema sonoro é 24 quadros por segundo. Tanto para filmagem quanto para projeção. Se filmar uma ação de 41, se filmar uma ação a 48 quadros por segundo em vez de 24, vamos dobrar a cadência em 48 quadros por segundo. Se filmar uma ação a 44, 48 quadros por segundo, ao ser sepita na tela, ela durará o topo do tempo real. Uma filmagem 72 quadros por segundo que perde-se, forneceria o movimento de 3 vezes mais limpo. Quanto maior a cadência, melhor, menor é a velocidade de projeção. E assim por diante, foi esse princípio e um mecanismo capaz de realizá-lo, que foi partilhado pelo físico-americano Augusto Musqueiro. Por que? Em 1904, o paciente ele inventou da Câmara Laneta. Foi ele que inventou a Câmara Laneta. Ela já vai ter esse trabalho, né? Quando maior, ele descobriu que quando maior a cadência, quando maior a cadência nos quadros, menor é a velocidade de projeção. Descropéido pelo físico-austíaco Augusto Musqueiro, em 1904, o paciente ele inventou da Câmara Laneta. Vamos falar um pouco deles que indica austíaco professor Augusto Musqueiro. O professor Augusto Musqueiro, de 3 de fevereiro de 1878 a 30 de outubro de 1929, foi um padre e físico-austíaco que a melhor leitada de expor sua invenção da Câmara Laneta. Slow motion Invenção de Musqueiro Musqueiro inventou a técnica de Câmara Laneta usando um tambor espelhado, com um mecanismo de sincronização. O dispositivo que ele usou foi batalhado em 1904, e foi emprestado pela primeira vez em Crasse, Estilha, em 1907, usando um projeito de ouvido que oferece um tom de um cinema. Continuando, o professor Augusto Musqueiro, de 3 de fevereiro de 1878 a 30 de outubro de 1929, foi um padre e físico-austíaco que a melhor leitada por sua invenção da Câmara Laneta, o inventor da Câmara Laneta. Ele fez Slow motion. Musqueiro inventou a técnica de Câmara Laneta usando um tambor espelhado, com um mecanismo de sincronização. Através de um tambor espelhado com um mecanismo de sincronização, ele criou a ideia de Câmara Laneta. O dispositivo que ele usou foi batalhado em 1904, e foi emprestado pela primeira vez em Crasse, Estilha, em 1907, usando um projeito feito por Karl Loffler, Tony News Cinema. O primeiro presente de Crasse para o mundo, que é a Câmara Laneta. O primeiro presente de Crasse na cidade de Crasse para o mundo. O primeiro presente de Crasse, Estilha, Álpia, para o mundo, Câmara Laneta. Quão rápido deixado o mundo seja assim ele? Imagine o mundo sem a Câmara Laneta. Imagine transmissões de televisão de esportes, Imagine transmissões de televisão de esportes, filmes de documentais científicos, trajetas de amor e filmes de ação, sem a técnica de multiplicador de experiência superbe. A Câmara Laneta. A Tecnologia da Câmara Laneta foi inventada em graça pelo pastor de Estilha e pelo físico Augusto Musk. Ele era um cineasta apaixonado e inventou uma técnica de movimento usando um tambor espelhado com um mecanismo de cronização. A técnica foi batalhada em 1904 e foi prestada em graça em 7 de junho de 1907 para a primeira vez. Cresce e Estilha são bem conhecidos por seus aconchegos. Por isso é uma consequência lógica que eles até querem enfrentar aqui. Por que é uma cidade calma com toda a cidade do interior. Uma cidade calma para casa. Por que a invenção foi bem aceita. Um tambor espelhado com a base de movimento de circonismo. No entanto, a própria explicação do fenômeno é suficiente para perceber que o nome é importante e incorreto. Para obter uma câmera lenta é preciso uma câmera muito rápida. No entanto, o termo em inglês é bem mais apropriado. Câmera lenta não tratamento de imagem. Câmera lenta não tratamento de imagem. Como funciona o efeito câmera lenta no tratamento de imagens? O efeito câmera lenta pode ser obtido no tratamento da imagem. Nesse caso, a filmagem é realizada na cadeia normal. A imagem, a filmagem em relação a câmera lenta e imagens. Câmera lenta e imagens. A filmagem é realizada na cadeia normal. Cadeia normal. A filmagem é realizada em cadeia normal. Câmera normal. Normalmente, né? A filmagem. E depois, através de uma trocagem ótica, filme ou eletrônica, vídeo, cada imagem filmada é duplicada ou triplicada. A cada trocagem ótica ou eletrônica, filmes ou vídeos, essa imagem é duplicada ou triplicada, etc. Obtete-se uma série de imagens duas ou três vezes mais longas e, portanto, uma altura maior. É claro que o slow da câmera tem mais qualidade que o slow do gajo. Imagine uma ação que dura um segundo. Por exemplo. Um braço quente morta, esquiva trinta, nove e macho. Um nove e macho normal. A ração seria volta gravada 24 vezes. E o braço ocuparia 24 vezes em um segundo. Em cada segundo, em cada segundo, o braço varia uma moção. Totalizando 24 posições. Isso é uma... Já sem duplicar ou triplicar essa imagem, tem uma espécie de câmera linda. A imagem aparece duas ou três vezes mais linda que o normal. Numa filmagem em low motion, filmagem em câmera linda, duplo, a mesma ação seria volta gravada 48 vezes ao ser projetada em um braço animal. A ação duraria 12 segundos com o braço ocupado 48 posições em sequência. Se pegássemos uma filmagem normal e trocássemos para o que demos o nosso duplo, teríamos uma... Teríamos que duplicar cada um dos 24 fotogramas. A projeção também ficaria com 12 segundos, mas o braço varia apenas 24 posições, dando uma sensação quase imperceptível que o movimento falho e interminente. Interminente falho. É claro que quando maior... Quando maior foi slow, quer dizer, quando maior foi o movimento lento, Se a ser anunquece o movimento duas vezes, três vezes, quatro vezes, etc. Mais... Mais... Mais efetente fica na interminência do movimento. Mais o movimento mais lógico fica o movimento interminente. Quando mais longo, quanto mais lento, forá o movimento. Duas vezes, três vezes, mais repetente fica o movimento interminente. intermediente, um efeito interrumpido, objetivo da câmera letra, vamos ao objetivo da câmera letra, qual é afinal o objetivo da câmera letra, que serve afinal a câmera letra, o recurso de câmera letra é muito usado em filmes de ficção, para criar tensão ou ampliar movimentos de climas, para modificar o ritmo normal dos malfeitos e ajustar a tentação sonora, escolher um ainda mais recentemente, para enfatizar cenas de violência, usar mais filmes de ficção, filmes de cenas violentas, daqueles climos, em filmes científicos a câmera letra, especialmente com cadência 3 ou 20 vezes maior do que é normal, permite observar entidades de fenômenos muito mais rápidos, fenômenos muito rápidos, como a queda em uma conta d'água, dispara um revólver ou uma afentação de um músculo de um animal ocorrendo. Em transmissões sem eventos positivos, assim como em videojocos, que estimulam esses eventos sem missões positivas, o recurso de câmera letra utilizava revelances muito velozes, revelances muito velozes, muito rápidos. Esclarecei-se a bolinha de tênis que ficou dentro do futebol da quadra, sem um corteiro de futebol, tocou o nano do rio, adversário, sem um jogador de futebol, estava o nano em posição de empecimento, quando se ocupa um efeito passe, etc e tal. E assim é o efeito slow motion, efeito câmera letra, nas imagens, nas imagens, tudo que pode imaginar, videojocos, transmissão explosiva, em filmes de filmes de filmes de filmes de ficção, filmes de ficção, filmes de violência, mostrando os detalhes, detalhes minuciosamente mostrados. Como por exemplo, a velocidade é uma trabalha. Bom, a cena do filme, a cena do filme, a cena do filme, tem um filme, chamada Matrix, tem uma cena do filme, que é parceria de slow motion, uma super câmera, que parece ser uma cadência bem acima do normal, quadruplicando a sua velocidade. primasa, primasa filme, vale apenas sim, matriz, essa cena é primasa, primasa, incrível o efeito da cena. E aqui termina o sobre o que estão mostrando. Até a próxima. Fui.